Coisa linda, coisa maravilhosa E vamos continuar com esse show maravilhoso com vocês aqui Vamos seguir o repertório, moçada? Essa agora eu quero ver todo mundo dançando, hein gente? Musiquinha gostosa Tenho certeza que todo mundo sabe dançar essa música E aí Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil, você me dê nas mãos Como você que era acostumado a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga Chora, me liga e clora meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e clora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu vou te procurar Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim, você me dê nas mãos Como você que era acostumado a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e clora meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e clora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu vou te procurar Chora, me liga e clora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu vou te procurar Valeu gente, obrigadão hein Coisa linda hein Volou beija-flor Cinco